Gente, inclusive ontem a família da Débora recebeu uma homenagem. O prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas acendeu luzes de cor lilás. Balões foram soltos em homenagem a todas as vítimas de feminicídio e contra a violência contra a mulher. Claro que o caso da jovem Débora Alves, de 18 anos, foi lembrado com destaque. Afinal, ela é a vítima mais recente dessa crueldade. Um minuto de silêncio por todas as vítimas da violência. A violência tem sido cada vez mais responsável pela morte de tantas mulheres que tinham a vida inteira pela frente. Mas tiveram o destino mudado por agressores que não respeitaram escolhas ou que colocaram o ódio acima de tudo. Como esquecer da jovem Débora Alves, de apenas 18 anos. A mãe de Débora participou da homenagem à filha. A dor vai permanecer. Sei que nada do que a gente faça, do que digam, vai apagar todo esse sofrimento. Os balões soltos aqui são para a reflexão da brevidade da vida. E foi assim que Paula perdeu a filha, de uma maneira rápida e cruel. Apesar de todo o sofrimento e da perda irreversível, ela ainda encontra forças para seguir sem a companhia de Débora. A minha filha se foi. Ele não só tirou a vida da minha filha. Como eu digo assim, que ele arrancou meus dois braços e minhas duas pernas. Porque minha filha, eu contava com ela para tudo. Minha filha dormia comigo, minha filha acordava comigo, entendeu? Só que eu tenho, como eu falo todo o tempo, eu tenho que ser forte, porque eu tenho que dar uma filha e mais dois filhos. Tenho meus três filhos. Paula diz ainda que busca respostas para a crueldade contra a filha. Ela afirma que não acredita na confissão de Gil Romero. A avó ainda espera encontrar o neto. Eu não acredito em nada do que ele falou a respeito do Arthur. Até onde eu vi o certidão de óbito da minha filha, minha filha está como se ela nunca fosse mãe. Minha filha foi mãe sim. Ela carregou o filho dela durante oito meses na barriga dela. E eu tenho como comprovar isso. E eu quero o direito da minha filha como mãe, entendeu? E enquanto não me aparecer vestígio do que ele fez, para mim o Arthur ainda vai estar vivo. A mãe relembra dos últimos momentos da filha. Ela me ligou falando que ia só pegar um dinheiro lá. Ainda falei para ela não ir, entendeu? A iniciativa foi promovida pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado. A data também marcou os 17 anos de sanção da Lei Maria da Penha. Isso é uma singela homenagem e lembrança para cobrar justiça de tantas mulheres que são vítimas de feminicídio aqui no Amazonas. Tendo em vista o acontecido com a Débora, que foi uma vítima de um crime cruel, bárbaro, sem precedentes aqui no Amazonas, que vai ficar com certeza marcado na nossa história. Os balões pretos representam as vidas que foram perdidas. Mas, diferentemente dos balões que vão ser levados pelo vento rumo ao desconhecido, as vítimas da violência jamais serão esquecidas. Pelos familiares, pelos amigos e pela sociedade. Dona Antônia é mãe de Deusiane Pinheiro. Esse ano já são oito anos sem a filha. Todos os dias eu oro por justiça, que a justiça venha a prevalecer em cima dessa terra. Chega de nos matar, chega de matar nossos filhos, né? Presa está minha filha. Ainda que ele seja preso, não vai pagar, porque presa está minha filha que eu nunca mais vou poder dar um abraço nela. Minha filha é uma filha boa, uma filha que ele assassinou ela, torturou ela e matou ela. Ela tinha 26 anos, dentro de uma base do batalhão ambiental, ela era militar, né? Ela ficou conhecida como saudada de Deusiane. E eu luto por justiça até hoje. E eu sei que um dia, e eu confio num Deus vivo, num Deus que eu sirvo, que a justiça vai chegar. Memórias, tristezas, revoltas e lembranças. Uma mistura de sentimentos que agora são guardados no coração e na mente de quem sofreu uma perda assim.